E aí galera, meu nome é Cassiano e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Solo Leveling aqui no canal. E galera, esse vídeo tá recheado de novidades, tem muitas novidades, melhorias e também futuras atualizações sobre a nota do desenvolvedor que eu vou tá explicando aqui pra vocês nesse vídeo. E também tem novo código, recompensa incrível pra você tá resgatando, que são mil essências e cinco caixas de runa pra vocês estarem resgatando. Então vamos lá mano, primeiramente resgata aí o código né mano, que eu sei que você quer resgatar esse código. O código é esse aqui ó, SoloDevNot, certo? São mil essências e cinco caixas de runa. Então vamos resgatar aqui, vou resgatar aqui, entra aqui ó, certo? Configurações, aí você vai aqui em Conta e Resgatar Código. Aqui é onde você vai tá digitando o código que está na descrição desse vídeo e no comentário aí fixado. Então aqui ó, e usar. Vamos lá, confirma e voa lá. Já tá lá na sua caixa de correio dentro do jogo, vamos lá e vamos resgatar a nossa recompensa. Tá aqui ó, mil núcleos de essência e cinco caixas de baú de runa. Eita código maravilhoso mano, então vai lá resgata o teu código também. Já peguei o meu e agora vamos lá falar sobre a nota do desenvolvedor. Mas antes de tudo mano, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos de SoloLevel. Tá sempre bem informado e receber as melhores dicas é aqui no canal. E deixa aquele likezão maroto pra fortalecer o trabalho, compartilha esse vídeo com teus amigos. E vamos lá falar sobre a nota do desenvolvedor que tem muita coisa pra falar pra vocês. Então galera, agora a gente vai tá falando sobre a nova nota do desenvolvedor que tá incrível. Tem muitas novidades e melhorias e futuras atualizações pra tá falando pra vocês nesse vídeo. Então fica comigo no vídeo até o final hein. Olha só, primeiro aqui eles estão falando novamente sobre a oficina de luz brilhante. Eu já falei bastante no canal sobre a oficina de luz brilhante. Que é onde a gente vai tá enfrentando ali o chefe vulcano, né. E obtendo ali artefatos de alto nível com novos efeitos que são esses artefatos aqui. Esses aqui são os artefatos que a gente vai tá obtendo na oficina de luz brilhante. Artefato de nível 73, 78, nível 80, ok. E esses artefatos ele tem novos efeitos de conjunto. Tem conjunto de duas peças, quatro peças e até oito peças. São efeitos excelentes que vai tá ajudando bastante a gente aí nesse novo modo de jogo que tá chegando. Show de bola? Então tá aí ó, a oficina de luz brilhante. Tá aqui onde a gente vai obter os artefatos. Show de bola? Então continuando aqui. Olha só que interessante. É por isso que eles estão lançando bastante personagem de água. Por quê? Você pode ver que acabou de lançar a Alicia e já vai chegar outra personagem de água. Que é a Melin Fischer, né. Que é essa personagem aqui. Nova personagem de água que vai tá chegando. Beleza? Por conta também da oficina de luz brilhante, mano. Que é onde ele tem fraqueza de atributo água. Então por isso que tá sendo lançado bastante caçadores de atributo água. Para enfrentar o atributo fogo vulcano. Você precisará preparar habilidades e caçadores associado ao atributo água. Então olha só o time top aí. Pra poder a gente tá fazendo aí essa oficina de luz brilhante. Seu, a Alicia e a Melin Fischer. Que é a nova personagem que vai tá chegando. Beleza? Então aí é como eu falei pra vocês, né. A gente vai obter novos artefatos de alto nível e também com novos efeitos. Agora vamos estar falando aqui sobre a experiência de crescimento, certo. Que em uma nota do desenvolvedor anterior, a equipe mencionou que estava preparando um evento para ajudar no crescimento de artefatos. Você lembra? Eu falei nisso aqui no canal. Este evento está programado para ocorrer após a atualização de junho. Durante o período do evento, os artefatos resgatados receberão fragmentos embutidos de poder de mana. Com base no nível de aprimoramento. Do nível 1 ao nível 20, que é onde a gente consegue aprimorar. O máximo é 20 e o mínimo é 1. E na raridade do equipamento. Então dependendo da raridade do equipamento e do aprimoramento, a gente vai estar ganhando aí fragmentos embutidos de poder de mana. Certo? O evento de salvamento de artefatos pode ser acessado através da aba evento. Fragmentos embutidos com poder de mana podem ser trocados por vários materiais de crescimento, incluindo chips de aprimoramento de artefatos. Além disso, nível 73 de artefatos obtidos na oficina de luz brilhante, também pode ser adquirido por meio de troca. Portanto, aguarde ansiosamente. Então olha só. Fazer a reciclagem ali, né? Resgatar os nossos artefatos, né? Dependendo da raridade do nível de aprimoramento, a gente vai estar ganhando esse fragmento obtido de poder de mana. Esse fragmento de poder de mana, né? Então o que acontece? A gente vai poder utilizar em uma loja do evento para poder trocar por materiais de crescimento, que é chip de aprimoramento de artefato e também artefatos de nível 73. E também vai ter nessa loja de troca. Olha só que interessante. Então a gente vai aguardar aí mais notícias sobre isso. Vamos falar agora, galera, sobre essa parte aqui da nota do desenvolvedor, que é melhorias futuras. Então olha só. Além do já anunciado suporte multiplayer da Batalha do Caos, é isso mesmo. Vai ter modo cooperativo, vai ter modo multiplayer no jogo Solo Leveling, lá naquele novo conteúdo que é a Batalha do Caos, certo? E a remoção de custo de desequipamento de artefato de nível 15 e melhorias na atualização de junho. O que acontece? Quando a gente desequipa qualquer artefato, a gente paga um custo em ouro, não é isso? Isso vai ser removido, mano. Até o artefato de nível 15, certo? Então até o nível 15 você não vai pagar mais nada para poder você trocar os seus artefatos. Acima do nível 15 você vai pagar aí uma quantia de ouro, beleza? Então, olha o que eles estão falando aqui também. Também estamos preparando várias outras melhorias. Que são? De acordo com o nível de conquista do Sun, recompensas serão adicionadas para obter pedras de bênção heróica, runas heróicas e muito mais. Olha só, as conquistas de nível de Sun vai ser melhorada, mano. Sendo adicionado aí pedras de bênção heróica, runas heróicas e muito mais. Isso aqui foi excelente. Gostei muito dessa notícia. No sistema de títulos, né? As recompensas serão melhoradas para que, ao pressionar o botão de recompensa, você possa reivindicar todas as recompensas disponíveis de uma vez só. Isso aqui vai economizar bastante tempo, porque a gente tinha que ficar declincando de uma por uma ali, resgatando recompensa uma por uma. Eles vão diminuir a dificuldade aqui do andar 35, né? Lá do trial, beleza? Do andar 35. Que está tendo uma dificuldade lá bastante, né? A cúmula lá. Então, eles vão diminuir a dificuldade lá. E aqui serão corrigidos problemas onde os ataques tinham como alvo inimigos errado ou espaços vazios após o Shadow Step, certo? Então vai ser corrigido isso aqui também. É, olha só isso aqui, mano. Eu gostei disso aqui também, ó. O filtro de artefato, que antes consistia em apenas um efeito, agora será subdividido. Então vai ser subdividido agora aquele filtro. Em efeitos principais dos artefatos, sub-efeitos dos artefatos e efeitos excluídos. Permitindo a filtragem mais detalhada, isso permite a exibição ou exclusão apenas dos artefatos desejados. Então, muito bom isso aqui, esse filtro novo de artefato que vai estar chegando. Informações relacionadas serão exibidas nas informações do chefe para amostro como resistência ao congelamento. Isso aqui vai ser muito bom também, essa informação que será exibida agora, né? para quando a gente vai enfrentar ali a fase, vai mostrar lá que aquele boss, aquele chefe, tem resistência ao congelamento, que essa informação não está no jogo. Não tem essa informação. A gente entra lá no chefe, bota, por exemplo, a Alicia, só que a gente não sabe que aquele chefe lá tem resistência ao congelamento. Então essa informação agora vai estar lá antes da gente entrar na masmorra, certo? Além disso, nossa equipe escuta atentamente o feedback de nossos caçadores se esforça continuamente para oferecer a melhor experiência possível. Também criamos uma plataforma para os caçadores compartilharem seus comentários a fim de oferecer um melhor serviço. Pedimos a sua participação ativa para que possamos melhorar ativamente quaisquer deficiência. Uma pesquisa será realizada separadamente em breve. Então tá aí, mano. Certo? Melhorias futuras muito boas. Eu gostei. Então agora a gente vai estar falando aqui sobre a Batalha do Tempo. Então galera, aqui na Batalha do Tempo, né? Eles estão falando o seguinte. Eles vão fazer ajustes de balanceamento para recompensar mais jogadores e incentivar a diversidade de estratégia. Olha só aqui. Como a Batalha do Tempo oferece recompensas como fragmentos de runa, energia sombria e pedras de essência, nosso objetivo é fornecer buffs adicionais para aqueles que excedem um determinado período de tempo para garantir que o esforço seja recompensado com resultados. A segunda preocupação é a tendência das estratégias favorecer armas específicas em uma situação em que estratégias são frequentemente repetidas até que uma habilidade específica atinja o dano máximo ou onde a eliminação é feita com apenas um ataque na hora certa. Nossa equipe acredita que proporcionar diversão por meio de diversas experiências de jogo é essencial. Portanto, pretendemos ajustar o equilíbrio dos monstros que aparecem para incentivar o uso de diversas armas na segunda temporada da Batalha do Tempo. Então, está aí as melhorias da Batalha do Tempo muito boas também. Então, galera, agora a gente vai estar falando sobre o grande festival de verão. A Neth Marble adora fazer esse tipo de evento, esse tipo de conteúdo. E eu gosto muito do conteúdo assim, grande festival de verão, um grande festival de Natal. Isso é muito bom porque tem muitas recompensas, mano. E também tem vários eventos novos limitados. Olha só. O verão está chegando. Para comemorar isso, nossa equipe está preparando o grande festival de verão. Estamos trabalhando em vários conteúdos, olha só. Como histórias limitadas, chefes de evento, mini-jogos que só poderão ser experimentados durante o grande festival de verão. Através deles, pretendemos proporcionar experiências novas e emocionantes. Estamos divulgando primeiro uma imagem em desenvolvimento. E pedimos a gentileza de sua antecipação. Então, está aí, ó. A Ema de biquíni, a Ema de verão. Ficou linda aqui. Gostei. Nossa equipe de desenvolvimento continuará a se comunicar com os caçadores por meio da nota do desenvolvedor. Nos esforçamos para criar uma comunidade onde os jogadores possam aproveitar o jogo, compartilhar estratégias, fazer críticas construtivas e oferecer sugestões de melhoria. Eles estão escutando bastante a comunidade. São poucas empresas que fazem isso. Escuta as comunidades, que escuta os feedbacks que estão sempre tentando melhorar o solo leveling, mano. Isso aí eu reconheço. Isso aqui, galera, é o cupom, né, mano? Que eu falei no início do vídeo. Então, se você não resgatou, ainda o cupom é esse daqui, ó. Beleza? SoloPaveNot. É só você copiar. Está na descrição do vídeo, no comentário fixado e colar lá para você resgatar. Tem mil núcleos de essência e cinco baús de runa, beleza? Então, resgata. Então, é isso, mano. Essa é a nota do desenvolvedor. Muito bom. Muitas melhorias, futuras atualizações, né? Muita coisa boa para estar chegando no solo leveling, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, ativando a notificação para não perder os próximos vídeos. Deixando o seu likezão maroto. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e tamo junto. É nóis. Valeu, até a próxima. Deus abençoe vocês e fui!